Pessoal, estou de volta. Falei com ele agora, diretamente, e a confusão que estava acontecendo é que ele estava lá na minha página do Instagram, na página do Gustavo Ascioli, e não na página aqui do nosso maravilhoso coro na quarentena. Então, agora ele está aparecendo. Ah, garoto! Maravilha, externe! Rapaz! Agora a hora vai rolar... Perdi a... Ah! Meu Deus! Olha! A ignorância é uma desgraça, né? É uma tragédia. Meu Deus do céu, que tragédia! Rapaz, eu estou aqui entrando no teu perfil, no teu pessoal. Mil desculpas, vocês que estão assistindo, vocês que já desistiram. Não, mas o bom é que fica também na página, quem quiser pode assistir depois, quem desistiu. Mas ninguém desistiu, não. As pessoas estão aqui, agora que está entrando um monte de gente. Que bom, que bom, que bom, meu Deus do céu. E eu aqui amaldiçoando o Instagram, porque... Está vendo? Está vendo? Desculpa, Instagram. Agora entrou um monte de gente. Não tinha tanta gente assim, né? Alô, pessoal. Que bom, é? Que maravilha. Que maravilha. Temos 14. É, eu estou vendo aqui, cadê? Realmente entrou um bocado de gente aqui, ó, quem entrou. Que legal. Entrou aqui. Todos esses aí entraram. Que maravilha. Eu estava contando aqui para o pessoal externo, que a gente conviveu muito, né? Porque a gente cantava no mesmo naipe, né? É. Então a gente cantava perto. E não sei se você lembra, a gente ensaiava na tua casa de vez em quando, né? Isso. Ensaiava o naipe e tal. E não sei se você lembra disso, quando eu entrei no grupo, faltavam só duas semanas para a estreia lá da temporada no Teatro da Praia. Você entrou há duas semanas da estreia no Teatro da Praia? Não, não. Meu Deus. E você me falou assim, fica perto de mim e vai ouvindo o que eu estou cantando. Porque eu tinha que aprender o repertório e a coreografia em duas semanas. Meu Deus. E até durante o... E até no palco mesmo eu ficava assim, perto de você, para ir colando um pouco, porque... Que coisa... Eu realmente não me lembro disso. Então a tua voz, para mim, é uma coisa que ficou impregnada na minha alma, no meu inconsciente. E de vez em quando... E de vez em quando eu estou vendo... Fala. A voz e todo o meu potencial de bailarino, né? Não, mas de vez em quando, cara, eu estou vendo TV, sei lá, e reconheço a tua voz, entendeu? E daí, para mim, é uma coisa impactante sempre. O Corpo Monstros S.A., eu assisti sem saber o que você tinha feito. Eu assisti com a Giovana sem saber que era você. Quando eu reconheci você, foi uma emoção, cara. É, você sabe que eu fui escolhido para fazer esse personagem em função do penteado, que eles acharam bem próximo, aí resolveram me chamar. Esse foi o grande salto, assim, da tua carreira de dubladora, assim, foi o papel mais importante? Rapaz, eu não sei, eu não vou saber te dizer, assim, foi um dos importantes, mas na dublagem você não tem, assim, um salto representado a partir de um papel específico que você fez. Entendeu? Porque toda hora é coisa nova, toda hora vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. As pessoas, elas te escalam mais em função do tipo de voz que eles estão procurando, mas isso é mais ou menos secundário, mas muitas vezes, principalmente quando são trabalhos, assim, mais difíceis de você executar, e depois eu posso falar sobre isso, em função do desembaraço e da disponibilidade que a pessoa tem para atender. Porque tem gente, como em qualquer profissão, tem gente que está mais disponível, tem gente que está menos disponível, tem gente que diz assim, ah, eu não vou sair da minha casa para fazer menos que duas horas de dublagem, e volta e meia rola, trabalha e você faz em dez minutos. Não é um papel num longa-metragem, são aquelas pontinhas, é o garçom que está atendendo, é o policial, que aparece só naquela cena e não aparece mais no filme. Então você, às vezes, é chamado para fazer coisas muito pequenas. E tem gente que não gosta, tem gente que só quer pegar coisas maiores. Então tem isso, tem a questão da disponibilidade da pessoa, e no caso de um trabalho mais difícil, aí também vai em função do desembaraço que a pessoa tem já na dublagem. Mas a Disney é bem rigorosa com relação a isso, né? Porque eu vi algumas compilações já de dublagem de coisa da Disney em várias línguas diferentes, e tem um padrão de qualidade, tem uma similaridade com a voz original, né? Quem faz o original é o Billy Crystal, né? É o Billy Crystal, é o Billy Crystal. Eu nunca tive esse cuidado de fazer uma pesquisa como você fez, mas eu não saberia nem te responder com relação a essa padronização, vamos chamar assim, de voz. Igual nunca é, evidente, cada um tem a sua voz, mas eles são extremamente exigentes, o que é muito bom. O que é muito bom, que o resultado dos trabalhos a gente vê. E assim, você, além de dublador, você é ator, é mágico também, né? Sim. Não é isso? É. Como é que você entrou para esse mundo? Como é que você seguiu essa trilha aí? É, o que acontece assim, só no comecinho da tua pergunta, o dublador é um ator. Ele, para ser dublador, ele tem que ser ator, porque ele tem que saber, acima de tudo, interpretar. Não é só colocar uma voz sincronizada, nem nada. É um negócio bem cabeludo, é bem difícil. Mas é um dos ramos que você pode seguir como ator. Você pode ser ator em teatro, ator em televisão, ator em cinema e ator em dublagem. Mas nem todo ator consegue ser dublador, né? É. É justamente porque é uma coisa muito difícil. Eu não sei se na época do Equale... Você já falou para o pessoal que é o Equale? O pessoal que está assistindo? Para quem assiste sempre, já sabe, porque já passaram quatro ou cinco equalianos com você aqui no programa. O Serjão, a Mariana, né? Valéria, Flávio... É verdade, é verdade. Eu ia começar a te responder. Você me falou... Mas vamos nessa aí. Da dificuldade mesmo. O que com dublador... Por que você virou dublador? Você ia falar que não era dublador ainda no tempo do Equale, né? É, no tempo do Equale eu não era dublador. O meu trabalho artístico, ele estava mais ou menos começando... Aliás, eu acho que na época do Equale eu... Olha, olha, olha os lábios curiosos. Você tinha uma identidade secreta. Eu tinha uma identidade secreta. Eu era quase um Batman. Eu não era Batman, eu não era Tony Stark, eu não era Homem de Ferro. Mas eu era Ronald McDonald, meu amigo. Ele não podia contar com ninguém, né? Não podia nem dentro do McDonald's eles sabiam quem era. Porque existe uma cláusula de sigilo. Se assina lá um contrato com uma cláusula de sigilo que ninguém pode saber quem é o Ronald McDonald. Então, às vezes, em raríssimas ocasiões, eu fui no escritório do McDonald's, por algum motivo, montada, sabe? Eu fui montada e chegou lá o Ronald no escritório. E é muito engraçado. Principalmente, às vezes, eu ia visitar lojas em dias de campanha de vacinação contra polio, Mac Dia Feliz. Eu saía rodando as lojas inteiras aqui no Rio de Janeiro. As lojas todas. E chegou uma época até que tinha muita loja já no Rio de Janeiro, que não dava para eu visitar todas num dia só, como campanha de vacinação exige, como Mac Dia Feliz exige, que foi colocado um segundo Ronald só para fazer essas visitas, para dividir comigo. Porque eu não tinha como dar conta. E aí, era muito engraçado, porque eu entrava nas lojas e os funcionários, eles ficam curiosos de saber quem é. Aí eles ficam... Ah, quem? Ah, você é quem? Eu acho que estou te conhecendo. É o Marcelo? É você, Marcelo? Eu falei... Que Marcelo? Eu sou o Ronald. Não sei o quê. Eles achavam que era alguém que eles conheciam. Então, era muito engraçado. Eles ficavam tentando descobrir, assim... Felipe? Ah, é o Felipe. Estou reconhecendo. É você, Marcelo. E você rodava o Brasil, né? Eu fazia o Brasil do Rio de Janeiro para cima. Porque havia duas empresas que trabalhavam... Era o que se chamava internamente de programa Ronald McDonald. Era quem gerenciava. Não era o McDonald. Eles contratavam uma empresa de fora para gerenciar esse trabalho, para contratar o Ronald, para pagar o Ronald. Enfim, era um trabalho terceirizado. E havia uma empresa responsável por isso que fazia São Paulo e região sul. Até porque São Paulo é um mercado descomunal, de grande. Mil vezes maior do que qualquer outra coisa. Então, eles com três Ronalds. Eles tinham três Ronalds para atender São Paulo e região sul. E eu fazia sozinho do Rio de Janeiro para cima. E, basicamente, o que eu fazia, assim, 90% do tempo, eram os shows educativos que eu fazia em escolas. Era um negócio muito legal. Ensinava noções de preservação ambiental, de higiene. Sempre usando mágicas e brincadeiras. E, em momento algum, falando em hambúrguer, em batata frita, sabe? Havia um cuidado para não fazer isso, até porque a própria figura já representa hambúrguer e batata frita. Não precisa falar. Mas, então, eram shows educativos. Era muito legal. Era muito, muito legal. Essa coisa de, poxa, começo da década de 90, a gente falar de preservação ambiental, de cuidado para economizar água, para reutilizar as coisas, para reciclar outras. Era um negócio muito legal. Então, 90% do tempo eram shows que eu fazia em escolas. Eu ia para escolas. Essas empresas entravam em contato com a escola e pediam autorização para levar o show sem custo nenhum. e, no final, ainda distribuíam um brinde para cada criança. Tipo, do McLanche Feliz, cada criança recebia um brinde no final e só. E tchau. Era de graça para as escolas. Então, eu fazia isso e os outros 10% que eu posso te dizer eram inaugurações de lojas, era Mac Dia Feliz e campanha de vacinação. E eu cheguei a fazer três comerciais na época. Só isso. E como é que é essa obrigação externa de estar alegre, de alegrar os outros? Como é que é essa obrigação que o palhaço tem? Normalmente, é uma coisa absolutamente inerente ao trabalho. O próprio texto. Você tem texto, né? Eu fazia aquele show e, enfim, entrava lá com aquele show ensaiado e o show, ele tem tiradas engraçadas. mas tinha situações assim muito complexas. Eu uma vez num Mac Dia Feliz ou numa época de Mac Dia Feliz, eu fui visitar crianças com câncer num hospital em Goiânia. e, rapaz, que coisa! Eu visitei aqui o Inca também, mas de uma certa forma eu conseguia ficar ali numa boa, mas lá em Goiânia eu vi coisas muito terríveis, muito, muito tristes. E teve uma hora que eu estava num quarto ali, tinha uma criança que tinha acabado de chegar de uma cirurgia, os pais ali chorando do lado da criança, criança cheia de ponto na barriga, e eu quase comecei a chorar ali na frente dos pais. Eu pedi, ah, gente, eu vou ter que ir no quarto, tem outras crianças para visitar, porque foi um negócio muito pesado. Foi um negócio muito, muito, muito pesado. E visita a loja, a inauguração, é tudo festa, é tudo brincadeira. Mas esse episódio especificamente de Goiânia foi muito difícil. E era um trabalho... Alô? Deu uma travada aqui. Para mim, deu uma travada. Voltou, voltou. Não sei até onde você ouviu. Não, até que era um trabalho muito difícil e tal. Acho que... Mas vamos voltar, então. Como é que você entrou nessa vida artística? Artística? A história é meio comprida, mas, assim, desde criança já gostava de... de me expor para as pessoas, de aparecer. Artista gosta de aparecer. Artista, vai para o palco. Travou de novo. Travou de novo aqui. Foi. Opa. Você chegou a ouvir alguma parte da resposta? Eu ouvi você falar até artista vai para o palco, artista gosta de aparecer. É. Quando não se trata de um artista plástico, artista, músico, ator, cantor, a gente vai para o palco para aparecer, no fim das contas. É o que a gente faz. Desde criança, eu gostava de contar piada para os amigos, eu fazia mágica para os amigos, comprava aquelas mágicas, aqueles kits em lojas de mágica. Meados da década de 80, um mágico que era dono de um quiosque no shopping aqui no Rio de Janeiro, no Rio Sul, eu acabei ficando muito amigo dele, que eu comprava sempre lá. Fiz algumas aulas com ele, assim, um pouquinho a coisa, e eu sabia que existia um clube de mágicos aqui no Rio de Janeiro e pedi para ele me levar lá. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo, digamos, oficial para eu entrar no meio artístico. Só que eu fazia a coisa toda por hobby e cheguei a frequentar congressos mágicos pelo Brasil, seminários, me apresentei em Bauru, me apresentei em São Paulo como mágico. Mas você era estudante ainda? Ou você já tinha uma profissão? Não, eu era estudante, deixa eu ver, em 1982 eu estava na faculdade, estava fazendo faculdade de biologia, que eu fiz antes psicologia, fiz dois anos, não gostei, larguei, aí eu fiz faculdade de biologia e foi mais ou menos nessa época. E também, antes disso, por volta dos meus 16 anos, eu, numa ocasião, li uma reportagem no jornal falando de uma escolinha de dublagem que existia na Herbert Richer, na saudosa Herbert Richer. e eu achei aquilo muito interessante, falei, caramba, eu vou lá me informar, quero fazer isso, com 16 anos. Fui lá, o cara que me atendeu falou, olha, realmente essa escolinha já existiu, só que no momento ela está parada e não há uma previsão dela voltar. Aí eu deixei aquilo de lado e fui fazer minhas coisas, as mágicas, assim como o Rob, e fazia a festinha de aniversário também como mágico, só que eu não era artista, eu fazia a mágica, eu aprendia a técnica para fazer a mágica, mas eu não fazia com arte. Então, eu era muito chato o meu show, eu hoje me lembrando, eu fico, eu fico, caramba, aquilo era muito chato, e assim, a situação que melhor representa isso foi muito engraçado, eu numa ocasião fui chamado para fazer um show beneficente no dia da criança numa igreja presbiteriana. a gente vai ter um dia da criança e tal, você poderia fazer um show aí para as crianças que a igreja atende e tal, a gente não tem verba nenhum, falei não, vamos embora. Fui lá fazer o meu show maravilhoso. E eu tinha um número que eu guardava para o final que era o melhor deles, era assim, o auge, era legal, era um número muito bom. Aí depois eu anunciava que o show estava terminando e tchau. Aí eu fiz o número. bom, durante o show as crianças tacando brigadeiro uma na outra e ninguém estava prestando atenção no show porque era uma merda mesmo. Você não interagia, você não fazia misocênios. Fazia do jeito que eu achava que devia fazer, só que eu era um estudante de biologia. Eu não era artista, acho que a palavra era essa. Então quando eu fiz aquele último número que o efeito aconteceu, eu vi um garotinho na primeira fileira chegando assim para o outro, ele não queria que eu ouvisse, mas eu ouvi. Ele falou assim, essa foi a primeira mágica que eu gostei. Aí eu pensei assim, fracasso total! Fracasso total! Ai meu Deus! Aí o que aconteceu? Mas depois você foi ver artista então, você foi fazer teatro, você foi aprender o quê? Eu já mais adulto um pouco, eu precisei trabalhar, eu precisei ganhar dinheiro, comecei a trabalhar com vendas, e eu já fazia umas brincadeiras com um amigo meu, que a gente gravava em fita cassete, era uma fita que você gravava só áudio, não existia telefone e celular, não existia câmera, a gente gravava só áudio na fita, e eu fazia paródias, eu fazia sátiras de programas e de comerciais de televisão em áudio, eu fazia com ele, a gente escrevia um roteiro, ensaiava, e a coisa saía muito engraçada, saía muito bem feita artisticamente, tecnicamente eu via ruídos e coisas assim, mas era tudo com um equipamento rudimentar, e eu fiz isso durante vários anos, e numa ocasião quando eu estava trabalhando numa empresa com vendas, eu fiquei sabendo que na rua onde era a minha empresa tinha um estúdio de dublagem, a Telecine, que hoje já não existe mais, não tem nada a ver com os canais Telecine, enfim, e no auge do Plano Collor me mandaram embora, e eu falei, aí eu me lembrei da empresa de dublagem, me lembrei daquelas fitas que eu fazia, porque sem saber o que eu estava fazendo era rádio teatro, eu estava com a minha voz interpretando histórias, ainda que comédias, textos de humor, mas eu estava fazendo rádio teatro, sem saber, eu falei, eu vou ver esse negócio de dublagem, porque deve ser muito fácil, já que eu faço isso aqui, deve ser facílimo, e aí me informei lá com esses shows que eu tinha feito de mágica em seminários, em congressos, eu juntei material em que meu nome aparecia impresso, eu tinha esses programas, todo programa de show, mágicos que não se apresentar, Sérgio Stern e tal, bababababá, juntei esse material todo, porque você, para dublar, você tem que ser ator, e para você ser ator, você tem que ter um registro, você tem que ter um registro profissional, e eu não tinha um registro de ator, eu fui no SATED, que é o Sindicato dos Artistas, aqui do Rio de Janeiro, e me disseram, olha, se você tiver material comprobatório, de que você trabalha como ator, ou já trabalhou, a gente pode te dar um registro provisório, aí você, durante um ano, você pode trabalhar em qualquer lugar, televisão, cinema, pode fazer o que quiser, teatro, junta esses novos materiais, e traz para a gente de volta daqui a um ano, e aí a gente dá ou não um registro definitivo, na época era possível fazer isso, e foi o que eu fiz, aí me inscrevi num curso de dublagem, comecei a correr atrás, juntei um monte de comprovante de dublagem, levei lá no SATED, e eles me deram um registro definitivo. Então, você não tem formação de ator, é isso? Você não fez teatro? Eu fiz cursos livres, quando eu estava no meio do curso de dublagem, um amigo meu que fazia curso comigo, ele me chamou para fazer uma peça, uma montagem de final de curso, porque um ator há 15 dias de estrear, que nem você no Equale, há duas semanas da estreia, um dos atores precisou se mudar para Sergipe, e eles estavam ali com o buraco, a peça praticamente pronta para estrear, o cara falou, você não quer fazer comigo? Eu meti a cara, falei, quero, quero, o cara achava que eu era ator já com curso, com tudo, e eu fui, e foi legal, foi assim, bem tranquilo, e depois disso eu fiz outros cursos livres, mas assim, eu não fiz escola de teatro propriamente. E aqui, meu pai está pedindo para você fazer, para você responder fazendo as vozes dos personagens, eu tenho uma pergunta antes, a voz muda? Como é que é essa composição de personagens, especialmente para os desenhos animados, para personagens que não é gente? É, quando é gente, a gente não deve mudar a voz, porque senão fica um resultado ruim, fica artificial. Eu posso falar desse jeito, se aparece um cara meio esquisito, com a cara meio torta, mas fica artificial, se for uma pessoa que está aparecendo lá. No desenho, vale tudo. E o desenho, quando é uma pontinha, aquele cara que aparece uma vez ou outra, aparece uma vez num episódio e nunca mais ele vai aparecer, você viaja, você faz qualquer coisa. Quando é um personagem fixo, tipo, os nossos amigos aqui, eu via, a gente é chamado para fazer teste, as empresas de dublagem nos chamam para fazer teste, olha, vai começar uma série e eu quero que você faça teste para esse cara aqui. aí eu via essa ave aqui e aí eu fazia o teste e falava, pô, esse cara aqui fica legal se eu fizer assim, pô, como é que vai, não sei o que, papapá, papapá e tal, e coisa, faço alguma coisa assim. Só que o que acontece é que muitas vezes o resultado do teste ele leva meses para sair. Aí quando te chamam, Sérgio, lembra aquele teste do passarinho que você fez? Você ganhou, você pode dublar semana que vem, você pode dublar amanhã? Ah, posso. aí eu vejo, aí é que eu me lembro quem foi o cara, só que eu já não me lembro mais qual foi a voz que eu fiz, entendeu? Então, isso começou a acontecer com uma frequência acima do desejável e aí eu resolvi adotar como critério eu tentar fazer a minha voz o mais próximo possível da voz original. Aí não tem erro. Aí pode fazer daqui a um ano, eu ouço a voz original e tento me aproximar dela, igual também não fica. Mas o teste tem sempre a referência do original então, você não faz o teste. Não, 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 tem que ter a voz até porque aquilo serve como uma guia que muitas vezes a gente não assiste o filme antes, antes de dublar, a gente não sabe o que a gente vai dublar, a gente só fica sabendo na hora que a gente já está dentro do estúdio. Tem o roteiro lá na frente traduzido. Só que você não sabe qual é a história, você não sabe qual é a característica do teu personagem, você não sabe nada. Você pega na hora também? Na hora. Rapaz... É por isso que eu digo que é uma coisa muito difícil, essa é uma das dificuldades, você não tem como levar esse texto para casa, dar uma estudada, não tem, é na hora, chegou lá tem que fazer. E outras dificuldades, você está ouvindo uma voz original num idioma e você está lendo um texto em outro, que é o português. Mas são coisas diferentes. No teu cérebro, a coisa meio que dá um nó no início. E não é necessariamente inglês ou espanhol, que são línguas mais próximas da gente. Volta e meia, a gente tem que fazer filme... Eu já fiz filmes em italiano, eu já fiz filmes em... já fiz em russo, teve uma época que começou a entrar um monte de filme falado em russo, não sei, deve ter que falar em russo, imagino. japonês, anime, chega tudo em japonês, chega tudo com som original. Francês, que eu não falo nada, eu sou um zero em francês, merci beaucoup, e olha lá. Então, você ouve o troço entrando no teu ouvido falado de uma maneira e cantado de uma maneira, porque quando a gente fala, a gente está cantando também. A gente não fala linearmente, a gente não é uma máquina, a gente fala e a gente está cantando. E a cantada em cada idioma é diferente da nossa. aí você está ouvindo aquela cantada no teu ouvido, a sua tendência é cantar igual. Entendeu? Aí você fala coisas do tipo, ai meu Deus, a gente não fala assim em português, a gente fala, ai meu Deus, a gente faz para baixo, a gente canta para baixo. Então, várias, várias dificuldades. É um trabalho muito difícil e por conta disso mesmo, respondendo a tua pergunta lá de trás, mas não é todo ator que consegue dublar. E daí você ainda fica de olho na tela também para sincar com a boca do personagem? É, cara crachá, cara crachá. Meu Deus do céu! É, o cara, ele passa aquele trecho do filme que você vai dublar, ele passa para você ver, ai você vê o ritmo com que ele fala, a velocidade, as pausas que ele tem no meio de uma frase que ele às vezes está buscando uma palavra, então essas pausas todas você rasura lá o texto, você bota um monte de sinalzinho que você inventa. Ah, isso aqui vai ser pausa, isso aqui é quando o cara resolve falar mais rápido, isso aqui é quando ele fala um pouco mais devagar, ele está pensando, então você inventa a tua simbologia para isso tudo, rasura ali o texto, tira palavras, bota palavras, porque os idiomas também são mais ou menos prolixos e isso tudo você faz ali na hora. E ainda continua assim ou não é você sozinho? Atualmente é sozinho, atualmente a gente entra sozinho até, principalmente depois da pandemia, essa coisa se tornou muito mais rigorosa. Antigamente você, hoje a gente dubla com o auxílio de computador, a nossa voz ela vai para um editor de vídeo, Pro Tools, que você deve conhecer muito. Desculpa, na verdade o Pro Tools é um conjunto de programas de computador e mais equipamento, são coisas interligadas. E no computador você abre quantos canais de áudio para voz você quiser. Então se numa cena você tem uma sala de reunião com 30 pessoas e cada um fala dessa cena, você pode gravar separadamente cada uma dessas pessoas que você bota cada uma num canal separado. Antigamente era em fita magnética, que nem fita cassete. Era o Matic, eram outros equipamentos, você só tinha um canal de áudio, no máximo dois, só que num dos canais ficava parte de trilha sonora e efeitos e no outro ficavam as vozes. Eu comecei assim também. Então, o Matic, DA, essas coisas. Era um rolo, um rolo magnético, era como se fosse uma fita com sete gigantes. Sim, 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 rolo de fita. Sim, sim. Fita de carretel, que chamava. Enfim, hoje, até situações que a gente chama de vozerios, são aquelas situações em que muitas pessoas estão falando ao mesmo tempo coisas que você não compreende. Tipo, a cena é num estádio de beisebol. Tem aquelas pessoas ali e estão falando. Aquela voz presente. Ou existe um vozerio dentro do restaurante. Não é aquela multidão. Mas tem umas 20, 30 pessoas. Antigamente, todo mundo entrava junto no estúdio para fazer o vozerio. E no vozerio, você não fala coisa com coisa. Você vai falando palavras aleatórias do calor porque o assado da cortina quebrou o chão. Você fala, você tem que falar palavras porque se você simplesmente faz... Sim. Soa falso também. Então, tem que ter palavras sendo ditas. E você fazer isso sozinho dentro do estúdio é uma coisa muito ruim. É muito chato porque você não... Você tem que pensar num assunto e sair discorrendo sobre aquele assunto. Porque a pessoa que vai no restaurante ela não fala só ah, garçom, ah, eu vou querer um frango. A pessoa dentro do restaurante não conversa só assuntos de comida de restaurante. Fala, porra, meu irmão teve que amputar a perna. Eu sempre boto umas coisas assim meio escatológicas. Eu vou ver isso porque eu sei que outras vozes vão cobrir e a coisa não vai ser compreensível. Mas eu, de vez em quando eu boto uns negócios assim. Você queria que eu falasse, seu pai queria que eu falasse com a voz dos personagens? Uou! E aqui o Michael Osofsky por exigência da própria Disney eu não pude mudar a minha voz. Eles pediram que fosse feito com a voz normal da pessoa. então manda esse treco de volta senão o bicho pega. Agora uma coisa, por exemplo, o Osofsky eu não acho que seja só uma questão de hábito. Isso acontece em várias outras coisas, não só quando você é o dublador. A gente assiste dublado em português e depois quando a gente vai assistir o original a gente gosta mais do dublado em português do que do original. O Osofsky pra mim eu não consigo ver o Billy Crystal fazendo praticamente. perito. Existe esse estranhamento principalmente porque você se acostuma a ouvir de uma determinada maneira e em desenho animado principalmente a gente muitas vezes tem liberdades que em filmes ou em novelas a gente não tem. E a gente modifica partes do texto principalmente piadas porque as piadas que funcionam lá fora não funcionam necessariamente aqui. falando em termos de Estados Unidos tem muito aquele negócio de knock-knock quem é e tal isso é um tipo de piada que não funciona aqui no Brasil. É uma questão meramente cultural cada país tem suas características. Então manda esse treco de volta senão o bicho pega isso foi uma adaptação que foi feita aqui que eu não faço ideia do que ele fala no original. E a tua? Hein? E a tua adaptação? Essa adaptação não fui eu que fiz foi o diretor de dublagem quem me dirigiu na época foi o Garcia Júnior que ele também é a voz do He-Man é a voz do Schwarzenegger hasta la vista baby ele na época era diretor da Disney ele também dubla todo diretor de dublagem é também dublador ora ele tá dublando ora ele tá dirigindo e foi ele que me dirigiu. O cara que traduz o script ele não é um um roteirista que tem essa sensibilidade que já vai fazendo esse trabalho. Geralmente não até porque eles não tem tempo pra fazer isso é tudo é muito corrido o cara recebe um filme recebe o script original e e a empresa fala assim olha eu preciso que você me entregue isso mês passado o cara tem que fazer o troço às pressas ele não tem tempo pra apurar mas dentro do estúdio a gente muda muita coisa eu fiz um filme chamado tá dando onda uma animação eu fazia um passarinho que também chamava Mike coincidentemente ele era assim tipo o como é que se fala não é o agente lá do surfista do pinguim protagonista empresário empresário dele e ali foram feitas adaptações muito legais tipo o protagonista lá ele surfava na Antártida na Antártica Antártida eu nunca sei como é que é o certo Antártica Antártica continente Antártico é ele surfava nas praias da Antártica mais especificamente nas praias do frio de janeiro isso é uma adaptação genial a outra ele se lembrando ah meu pai ele ele foi campeão de futsal futebol de salmão no Monstros SA surgiu uma dificuldade por conta de uma imagem que eles fizeram um trocadilho no som original na voz original e que pegou os dubladores de todos os países que não falam inglês deixou todo mundo numa saia justa que é aquela hora que eles estão levando a Boo pra dormir e ela não quer dormir e o Sully fala é you go to sleep lembra disso? sim, sim ele fazia assim you go to sleep e aí como é que você vai traduzir isso pra um outro idioma e na hora o Garcia ele me perguntou é Sérgio você tem alguma ideia pra gente mudar isso aqui porque isso tá terrível aí a única a única saída que eu encontrei foi o seguinte você vai vai como se isso fosse um V dormir boa, boa foi boa no fim das contas não acabou sendo isso porque provavelmente os países de língua não inglesa entraram em contato com a Disney e falaram olha Houston temos um problema essa cena aqui não tem como a gente traduzir porque tem um gesto que é muito evidente aí eles na versão final do filme eles dobraram um dos dedos do Sully e ficou um gesto vazio you go to sleep e assim o inglês ficou alguma coisa tipo seu sono vai chegar rapidinho ficou um negócio assim ficou meio estranho mas foi o que deu pra fazer é que interessante cara e a personalidade assim como é que a composição você vai descobrindo então ao longo do processo você vai mais ou menos atrás dele o Mike por exemplo é um cara todo nervosinho e você vai nessa coisa ele já tá pronto na verdade ele já tá pronto e você tem que conseguir acompanhar essa personalidade dele porque se não fica descola da imagem a voz que você faz ela fica descolada da situação o cara tá não sei o que mas eu quero fazer uma coisa mais engraçada e aí a coisa então você tem que ir muito atrás do original essa questão da interpretação a questão da cena filme assim cenas muito pesadas cenas muito tristes e que vão ficando cada vez mais carregadas e a situação mesmo você tá ouvindo o original no ouvido e tem uma música que te leva pra aquilo de vez em quando eu me pego assim dublando um negócio e tô assim com os olhos marejados porque você vai na onda do cara você literalmente você entra na onda do cara e você tá ali reproduzindo aquilo na hora teve um não foi muitas vezes mas assim uns 4, 5 filmes eu já me vi em situações assim que eu terminei de fazer aquele trecho e aí tá agora cena não é cena o nome mas vamos chamar de cena cena 20 ok valeu essa aqui vamos agora pra cena 175 e aí eu pedi assim uns minutinhos pra me recompor porque determinadas coisas tem filmes assim que são são terríveis sei lá Amistad um filme do Spielberg que falava do tráfico de negros tráfico negreiro pros Estados Unidos ali tem coisas terríveis eu quase comecei a chorar dentro do estúdio cada coisa que eu vi ali eu não tive coragem de assistir o filme você acaba embarcando você vai na onda você vai na onda o cara lá ele te leva ele te conduz e é mais difícil é mais difícil fazer o sync de filme do que de desenho cara depende cada um pode ter suas dificuldades o filme muitas vezes não é simplesmente um filme que o cara decorou o texto e aí o cara que tem o texto decorado ele está de fato atuando ele tem uma cadência na fala esse é o mais fácil essa é a situação mais fácil que existe ele tem um ritmo na fala dele assim como cada um de nós tem só que existem filmes que me passam impressão principalmente em séries isso acontece muito a impressão que dá é o seguinte o cara tem que fazer um episódio de 40 minutos só que o texto é um texto que leva uma hora e meia e aí o cara fala não sei o que e o outro responde não sei o que sabe parece que cada um já sabe a fala do outro eu não gosto porque eu já acho que é uma coisa artificial quando eu falo uma coisa pra você a própria edição artificial a edição também muitas vezes fica artificial e a gente quando tá conversando se eu falo uma coisa pra você eu passo uma informação pra você você tem alguns milissegundos que você processa aquilo que você ouviu e aí gerar uma resposta que você vai falar não é assim oi Buda tudo bem tudo bem como é que tá aí no Brasil ah tá muito quente e aí como é que tá aqui tá frio eu vou voltar pro Brasil semana que vem mas só vou passar uma semana e você não eu vou via ninguém fala dessa maneira claro tem muitas séries que são assim isso é dificílimo é dificílimo porque os caras eles vomitam o texto o inglês é um idioma muito mais sucinto que o português mesmo a gente cortando palavras a gente tem que cuidar de cortar palavras sem alterar o sentido das frases mas mesmo cortando muitas vezes é difícil você conseguir falar na mesma velocidade que o cara os caras são mais metralhadoras e essa é a dificuldade de filme quando é um documentário o cara ele tá ali presente uma pessoa de verdade só que ele não tem um texto necessariamente decorado e nessas situações é dificílimo porque o cara busca palavras e de repente ele começa a falar porque ele se lembrou que ele ia falar e tal e então nós chegamos lá e aquela situação tava muito tensa e essas titubeadas essas gaguejadas isso pra ficar artificial dublado é um pulo é muito difícil é muito 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 difícil porque a gaguejada o cara tem o tempo dele de gaguejar você não consegue reproduzir aquilo é muito difícil muito difícil e desenho existem vários tipos de animação olha só eu não sei como é que tá o seu tempo aqui o meu tá aqui no instagram mas assim ele não corta mais não opa então vamos boa maravilha é eu ia falar justamente se precisar sair entrar de novo eu tô super afim o papo tá muito bom é desenho animado existem animações diferentes existe animação convencional existe computação gráfica e existem vários tipos de computação gráfica e a questão do sincronismo na computação gráfica existe um tipo de computação não sei o que eles fazem a gente tem o cuidado de terminar a última sílaba junto com o momento em que o cara fecha a boca pela última vez pra coisa ficar mais natural só que existem determinados tipos de animação feita em computador que o cara ele tá falando o personagem tá falando lá e quando ele termina de falar ele fala acabei de falar e a última boca ela fecha como se tivesse um macaco hidráulico eu costumo dizer que a boca é hidráulica e aí como é que você vai terminar de falar junto com ele se a boca ainda tá terminando de fechar então isso é uma coisa muito chata existem animações em que o áudio tá fora de sincronismo com a imagem aí você ouve o cara falando mas a imagem não tá condizente e você tem que dublar a boca do cara só que vem uma voz ali e te atrapalha começa a falar antes ou ela entra depois então isso é muito difícil o que mais? programas tipo Muppets feitos com bonecos com fantoches eles têm aquelas bocas moles a parte de baixo ela fica balançando ele termina de falar e ela fica ali quicando é outra dificuldade de sincronismo que a gente tem eu não consigo gente às vezes eu não consigo acompanhar as perguntas e estão pedindo pra fazer a pergunta aqui essa pergunta Léo Léo Jack Fox faz de novo a pergunta que ela já assumiu pra mim aqui na minha lista aqui o Bernardo tá perguntando se você gosta de voice over eu gosto é um trabalho como qualquer outro pra quem não sabe o voice over são aquelas situações que você vê em documentários em que a voz original do cara ela não desaparece completamente então ele começa a falar alguma coisa você ouve ele falando na voz original dele aí a voz original ela fica mais baixinha e a gente começa a narrar por cima em português e vai falando só que a voz original fica lá no fundo sem atrapalhar e no final a gente tem o cuidado de terminar antes dele que aí a voz original ela aumenta de novo e conclui a coisa em documentário eu gosto muito disso eu acho interessante também pega um pouquinho do cara lá é e você não corre o risco de ter um cara que tá titubeando que tá aquela coisa das gaguejadas então não atrapalha tanto o resultado que não então Léo tá perguntando qual é o melhor vilão ou antagonista qual é o melhor vilão ou antagonista que você já dublou se é o Sensui cara eu acho que foi o Sensui e foi o que trouxe um retorno muito grande foi uma série um anime que passou na década de 90 na TV Manchete eu não sei a idade das pessoas que acompanham a gente aqui mas foi uma emissora nem sei quando terminou a TV Manchete era onde hoje é a rede TV ocupava o mesmo espaço acho que ela não chegou nos anos 90 chegou chegou mas nos 2000 ela não chegou 2000 não então foi isso foi uma série assim muito cultuada na época não existia internet então as pessoas não sabiam quem eram os dubladores Michele Cássia um beijo pra você Michele é uma seguidora minha assim ferrenha ela é toda live que eu faço ela tá junto ela dá um um apoio muito grande ela é uma força muito legal pra gente um beijo amo você também viu Bia Diniz eu amo você meu amor não posso deixar de falar é o Iu Iu foi um fenômeno assim tipo Cavaleiros do Zodíaco numa época em que os dubladores eram pessoas desconhecidas é e não havia internet a coisa é teve um um vulto tão grande que os fãs da série conseguiram descobrir quem eram os dubladores onde era dublado e mandavam carta pra gente carta meus amiguinhos era um pedaço de papel que a gente usava pra escrever e mandava pras pessoas em outra cidade em outro país entendeu demorava pra chegar era uma imitação do e-mail sabe era uma cópia do e-mail só que o e-mail ainda não existia então as pessoas mandavam carta os fãs mandavam carta pra gente era uma coisa muito louca o Sensui e o Sensui era um cara muito fofo ele ele tinha um bordão ele falava seu pai vai gostar não sei se seu pai acompanhou o Will You mas ele falava assim bordão mesmo toda hora ele repetia isso eu vou transformar esse mundo num imenso cemitério ele tinha sete ou oito personalidades e a missão dele era abrir uma espécie de um portal tipo uma caixa de Pandora assim a grosso modo um portal pra trazer todos os males do universo aqui pra terra e acabar com todas as formas de vida aqui essa era a missão dele por isso que ele falava que até transformar o mundo num imenso cemitério era um cara muito joinha o Nel pediu pra você contar a história do garoto que desenhou isso aí tem uma história isso é uma coisa deixa eu mostrar aqui pra você você assistiu Will You Hakusho ou não? não, não, não já era chato eu já era um chato já assistia essas coisas eu já não assistia mais nada isso aqui é exatamente o Sensuí é o personagem que eu fazia no Will You Hakusho e aqui tem uma dedicatória a história foi a seguinte eu fui na casa de um amigo ele tava fazendo um churrasco lá no Play só que eu levei algumas coisas pratos e tal que eu levei pra casa do cara quando eu cheguei lá no prédio eu entrei no elevador me dirige ao elevador pra ir pra casa do cara e tinha um garoto de uns 18 anos que ia entrar viu que eu tava chegando lá com a Bia e segurou a porta pra gente aí eu entrei no elevador falei assim obrigado aí o cara na mesma hora falou você é a voz do Sensuí meu vilão favorito e você também fez o Mike Ozowski fez não sei o que fez e deu a ficha corrida aí eu falei poxa que legal que ouvido bom que você tem e aí o cara ficou encantado de me conhecer ele falou você tá indo aonde eu falei não eu vou no churrasco aqui junto do Play e tal ah tá tá muito prazer muito prazer duas horas depois ele me chega com esse desenho ele fez que legal cara cara é muito legal essa coisa de fã eu de vez em quando participo de eventos de cultura pop dando palestra sobre dublagem e aí a gente recebe coisas assim dos fãs eles tem uma habilidade que é uma coisa impressionante o cara me desenhou ali na hora quer dizer isso ele pode até ter feito em casa mas não tira em nada não diminui em nada o mérito dele os caras são uns artistas assim o que eu tenho eu tenho aqui um monte de desenhos e de dedicatórias às vezes fazem até em guardanapo pega assim guardanapo eu amo você e tal parabéns e me entrega eu guardo tudo aqui eu tenho guardanapo aqui de fã que me escreveu eu acho tão lindo e da última vez que a gente se encontrou eu me lembro de você me contar que com com o Mordecai você viajava também pelo Brasil fazendo uma espécie de show fazendo a voz de personagens uma coisa assim isso foi um projeto que o Cartoon do Brasil a Cartoon Network do Brasil criou quando terminou a série o Apenas Um Show não existe mais não é mais produzido mas aqui no Brasil fez um sucesso muito grande e o pessoal do Cartoon Network aqui do Brasil resolveu testar por conta própria meteram a cara e fizeram gameplays com o Mordecai e o Rigby que é o parceiro dele então a pessoa assiste em casa tá passando um game qualquer e os dois ali narrando você não vê os dois ali presentes eles estão jogando um contra o outro ah vou te matar não sei o que é aquela coisa eu vou te matar Rigby sai pra lá faz alguma coisa e criaram um canal no Youtube chamado Toontubers Brasil só pra postar esses gameplays entendeu a cada 15 dias tinha um gameplay novo e a coisa também cresceu muito e numa ocasião a Cartoon nos chamou pra ir lá em São Paulo pra fazer um gameplay ao vivo nós fomos lá no prédio da Turner da Cartoon Network fomos lá e transmitimos ao vivo um gameplay fomos nós e o Mordecai e o Rigby mexicanos eles também vieram pra cá aí um dia foi o brasileiro e outro foi pra Cartoon América Latina em espanhol tudo feito ao vivo aí depois no ano seguinte a gente participou não sei se foi no ano seguinte que a gente participou da CCXP lá em São Paulo foram desdobramentos que aconteceram em eventos públicos começaram a ser feitas lives começaram a ser feitos gameplays ao vivo a gente ficava num lugar separado vai ver o cara lá fazendo a voz não tem a menor graça apesar das pessoas saberem quem nós somos hoje em dia com rede social todo mundo conhece a gente os fãs conhecem a gente então a gente ficava num lugar separado acompanhando na televisão o jogo e improvisando ali em cima alguém comandava o jogo que não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo tinha duas pessoas de fato jogando e aí depois a gente chamava pessoas da plateia também as pessoas estavam ali assistindo agora vai jogar como é que é seu nome tinha um apresentador um mestre de cerimônia como é que é seu nome ah é Gustavo Ascioli ah Gustavo você quer jogar no time do Mordecai ou do Rigg ah do Mordecai e você como é que é seu nome é Sérgio Stern então você vai jogar no time do Rigby e os dois disputavam uma partida lá e eu e o o Charles Emano é o que é a voz do Rigby ficávamos ali comentando entendeu e houve vários eventos assim muito 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 legal o Universo Genial tá pedindo pra você fazer o Carl Sagan eu esqueci que você fazia o Carl Sagan também cara pai que presente que foi aquilo que presente que foi aquilo é uma pena que eu não tenho nenhum texto dele aqui comigo a gente não fica com esses textos eu vi no Youtube outro dia eu reconheci tua voz foi uma das vezes que eu falei assim caramba o Sérgio Stern e esse é o trabalho que eu digo sempre é o trabalho da minha vida em dublagem em termos de conteúdo eu nunca fiz nada tão maravilhoso pra mim e é uma coisa assim quem dirigiu quem me dirigiu no Carl Sagan no Cosmos foi ninguém menos do que o Isaac Bardavi Isaac Bardavi é esta criatura que é incrível ele é uma televisão também ele fez escravizaura 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 ele é a voz ele é o ai meu Deus Wolverine ele é o Wolverine ele é o Wolverine é um puta de um ator um puta de um dublador ele é assim eu acho que é o cara é uma lenda viva ele é muito 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 absurdamente bom e ele me dirigiu ali e foi foi outra coisa porque no Cosmos também a trilha sonora que o Carl Sagan escolheu é muito boa tem música clássica tem Evangelis e tudo cai como uma luva tem músicas muito recorrentes nos episódios e aquilo como é uma narração aquilo é contínuo fiz 13 horas de narração ali de dublagem que ele as vezes aparece mesmo na cena e aí ele é dublado tem que ter o cuidado com o sincronismo e no final do último do último episódio ele vai falando alguma coisa continuamos na nossa nave viajando pela imensidão do Cosmos lembrando daquele pálido ponto azul eu não sei se ele fala no pálido ponto azul ele vai falando e aquela música uma música relaxante e aí ele vai falando uma coisa terrível foi um trabalho pesado de fazer foi muito trabalhoso muito desgastante você fala muito 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 sim no final quando terminou aquela coisa tipo de fechar a cortina e aquela música que continua aí eu abracei o Isaac e apertei ele pra não começar a chorar que eu ia desabar ali eu tava emocionado com aquele negócio uma coisa muito linda aquele trabalho meu Deus do céu quem não assistiu você fez tudo uma vez só você fez toda a dublagem foram vários dias cada dia pelo menos 13 dias cada dia eu dublava um porque é uma hora e pouco cada episódio e uma hora de episódio ainda que documentário mas ele aparece você tem muita coisa da imagem ali presente você não faz uma hora em uma hora sim sim entendeu você leva muito tempo pra fazer um trabalho que o resultado final vai ser de uma hora então foram sei lá talvez tenha demorado um mês um mês e meio pra fazer tudo porque eu também não vou todo dia lá eu tenho outras empresas onde eu trabalho e fica aquele ping pong vai daqui pra lá e tal opa tem um horário aqui eu vou fazer o Cosmos é mas cara eu sempre falo isso quem não assistiu procure tem tudo no Youtube o Léo Jack tá comentando aqui que o episódio da quarta dimensão é maravilhoso foi esse mesmo que eu vi no Youtube foi esse? foi esse que eu vi ele explica ele tenta falar aquilo didaticamente mas aquilo dá um nó na minha cabeça dá um nó e é é isso que eu perguntava como é que era porque é um conteúdo difícil né não de maneira geral não porque ele é um grande contador de história eu sempre digo isso tudo que ele fala é é exato existe enfim e não fala só de astronomia cada episódio ele fala sobre um tema de história ele fala de biologia é cada dia matemática é ele num dos episódios ele conta até uma coisa muito interessante que é a questão da viagem no tempo eu não sei se você chegou a ver isso é é pra dar um nó na cabeça mesmo é sensacional é a teoria da relatividade do Einstein dentre outras coisas ela diz que o tempo é relativo o tempo não é uma coisa fixa isso já foi comprovado cientificamente o Einstein ele falava que quanto mais rápido um corpo se desloca quanto mais próximo da velocidade da luz um corpo se desloca mais devagar o tempo passa pra aquele corpo tá ele fala isso o Einstein isso já foi comprovado cientificamente os caras fizeram dois relógios atômicos com precisão de bilionésimos de segundo é deixaram aqui na Terra e outros puseram um satélite orbital e depois sei lá quantos meses eles recolheram esse satélite e viram que o relógio que ficou em órbita ele chegou atrasado em relação ao da Terra o tempo aqui passou mais rápido coisa de um dois segundos mas comprovaram cientificamente que isso acontece e aí essa é uma das razões pelas quais os caras ainda relutam muito em fazer viagens pra lugares mais distantes tipo Marte o cara vai levar seis meses pra ir pra Marte ou ainda que se desenvolva uma tecnologia que possibilite a gente fazer uma viagem pra uma outra estrela vai levar alguns anos pra chegar lá a estrela mais próxima fica não sei quantos anos luz aqui da Terra o cara viajar ali colado na velocidade da luz vai levar vários anos pra chegar depois vários anos pra voltar o cara quando voltar de repente ele envelheceu dez anos e digamos aqui na Terra já se passaram quatrocentos anos e aí como é que o equipamento da nave vai se comunicar aqui com a Terra que já mudou tudo outra questão será que isso aqui ainda existe será que já não acabamos com tudo já não explodiu um monte de bomba então são vários questionamentos e isso representa uma viagem pro futuro esse viajante que tá indo lá longe voltando ele vai voltar no futuro ele vai chegar na Terra no futuro ele diz então cientificamente se sabe que é possível viajar pro futuro mas pro passado não tem como viajar porque isso representaria um paradoxo diante do conhecimento que nós temos que é o seguinte imagina que você Buda possa viajar pro passado e criar uma situação que impeça os seus pais de se conhecerem ah sim como é que você vai ter nascido pra estar lá criando essa situação é é muito doido muito doido me diz uma coisa a tua formação de biólogo te ajudou nesse trabalho muito esporadicamente surge um termo ou outro assim de biologia sei lá não vou saber te dizer mas um filme ou uma série você é disposto a uma formação científica não 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 só questão de terminologia mesmo que volta e meia se eu tô fazendo lá uma série tipo plantão médico alguma coisa assim ah preciso de um exame clínico e tal exame laboratorial ii olha só tem aqui uma tchiriquia coli bactéria alguma coisa assim e porra o diretor de dublagem não é obrigado a saber como se pronuncia aquela merda aí fala a pronúncia é assim ele fala ah fala não sei o que eu falo não não a pronúncia certa é assim então são coisas muito pontuais mas no geral o conhecimento assim na dublagem ele não não chega a ser uma coisa relevante você se formou em biologia mas nunca trabalhou com isso foi isso nunca fez nada eu trabalhei três anos num laboratório lá no fundão eu estudei no fundão e eu trabalhei num num laboratório de mesofauna de areia o que que é mesofauna fauna a gente sabe são animais e por que mesofauna porque são animais que são invisíveis a olho nu vermes crustáceos eles são invisíveis a olho nu mas que estão visíveis num instrumento que a gente chama de lupa aquilo parece um microscópio só que microscópio aumenta de 200 vezes pra cima de 400 vezes pra cima e a chamada lupa ela tem um aumento menor 30, 40 vezes então a gente chama aquilo de lupa e aí você consegue ver ali as minhoquinhas uns crustácezinhos os bichos assim então é chamada mesofauna microfauna você só consegue ver no microscópio eu trabalhava a gente senta em cima disso ali na praia direto mas não tem como evitar e não faz mal nenhum senão a gente já teria sido exterminado há muito tempo então faz parte da cadeia alimentar sei lá de quem quer que vai comer aquele troço algum outro pequenininho vai comer eles está ali pra estabelecer um equilíbrio mas serve como indicador por exemplo de poluição determinados tipos de vendas a gente fazia coleta de material de areia na praia vermelha aqui no Rio de Janeiro onde fica a estação do bondinho do pão de açúcar tem uma praia ali do lado a gente de tempos em tempos coletava aquele material levava pro laboratório separava esses bichos e fazia contagem a partir daí análise estatística e quando a gente via que determinado grupo de animais estava em alta a gente sabia que a poluição ali estava mais alta porque ali perto tem lançamento de esgoto aí sim não é o bichinho que faz mal mas é o esgoto que propicia a multiplicação deles que vai te fazer mal então essas coisas são usadas por exemplo em situações que elas acabam interditando uma praia olha está imprópria para banho está poluída esse tipo de coisa e eu trabalhei três anos nesse laboratório legal e Daniel a qual ele porque a qual ele começou na Bennett era o coral da Bennett não é isso? não era o coral como? eu cantei no coral da Bennett depois eu cantei no coral da UERJ e antigamente era muito comum ter aqui no Rio eu não sei se ainda tem porque eu me afastei um pouco desse meio do canto coral mas tinha uns encontros de corais aqui no Rio de Janeiro era muito frequente várias cidades e eu participava com o coral do Bennett eu ia cantar e ficava conhecendo outros corais mas você não era aluno do Bennett você cantava lá porque era aberto o coral era aberto pra comunidade e aí eu ia lá cantar porque eu gostava eu comecei a cantar lá no fundão na faculdade de biologia eu soube que lá tinha um coral do centro de ciências da saúde que era onde eu estudava um amigo meu falou que toda quarta-feira no horário do almoço de umas duas tem ensaio do coral vai lá ver vai lá ver e eu já tinha assistido um ensaio de orquestra desculpa e eu achei aquilo tudo muito interessante de ver um naipe ensaiando depois outro naipe ensaiando depois os dois juntando e o resultado sonoro daquilo aquilo me encantou muito e eu pensei poxa um coral deve ser parecido nesse aspecto e me inscrevi lá no coral comecei a ensaiar só que uma hora de ensaio não é nada uma vez na semana eu fiquei desesperado falei eu preciso encontrar um outro coral porque isso é bom demais esse troço e aí o mesmo cara falou olha tem o colégio Bennett lá no Flamengo e ele é aberto qualquer um pode entrar lá e tal aí eu entrei no coral do Bennett e lá fiz até óperas mas é muito engraçado óperas completamente toscas não é a tosca do Putini não as montagens eram toscas num teatro pequenininho teatro Dulcina é um teatro pequeno que não tem estrutura para receber ópera então a orquestra que nos acompanhava era um piano isso era a orquestra e o palco é um palco pequeno não era palco giratório não tinha elevador não tinha nada então eu fiz uma ópera lá que era lá de Oconda primeiro ato se passa sei lá onde eu não estou lembrado segundo ato é no convés de uma caravela então eles tinham que montar ali um mastro com um pano pendurado e aí o intervalo entre o primeiro e o segundo ato levava meia hora e as pessoas na plateia ouvindo era a trilha sonora do intervalo aí abria o segundo ato tinha aquela caravela e o terceiro ato tinha que desmontar a caravela cara era muito bom e aí num dos encontros de corais se apresentou o coral da Universidade Santa Úrsula e o coral da Santa Úrsula que virou Equale quem diz o coral da Santa Úrsula como é que era o nome Edu Lopes era um cara muito bom muito bom achava sensacional eu não sei o que que houve com o Edu que ele saiu e quem entrou pra substituí-lo foi o André Protásio mas o André era cantor do coral da Santa Úrsula ele era tenor e aí ele assumiu a regência não sei porquê porque eu não não fazia parte daquele grupo e o André deu uma cara nova ele começou a escrever aqueles arranjos maravilhosos o André é um gênio eu considero o cara o melhor arranjador pra vocal pra trabalho vocal eu acho que ele é o melhor arranjador que existe no país arriscaria dizer até o mundo já é um pouco difícil de dizer mas ele é é um cara genial ele é um cara genial e aí eu fiquei louco pra entrar não podia porque aquele grupo fechado não podia ter mais do que 16 cantores e tal fiquei insistindo 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 eu ia passei a frequentar ensaios lá ficava assistindo aí um dia acho que eles cansaram entra logo aí nessa porra ou saiu alguém não me lembro e aí eu entrei e a universidade por alguma razão retirou o espaço onde a gente ensaiava e a gente ficou órfão aí conseguimos abrigo na Unirio para ensaiar na Unirio e falamos bom já que nós não podemos mais ensaiar na Santa Úrsula por que continuar levando o nome deles então vamos mudar de nome e aí surgiu o Equale e daí você ficou quer 10 anos pelo menos foi por aí acho que foram uns 10 anos foi desde do surgimento até não foi mais foi mais é foram uns 10 anos final dos anos 80 começo de 90 até 2000 que eu comecei a fazer o trabalho na Orquestra.zip você chegou a conhecer? não um show de humor é eu eu ficava incumbido nas nossas apresentações eu ficava incumbido de apresentar os números a partir de uma determinada época e eu não conseguia me segurar falava abobrinhas falava enfim eu ficava contando piada ali e uma vez tinha um cara lá assistindo o show e ele tinha um show de humor e ele me chamou para trabalhar com ele e começamos a viajar muito fazendo esse show e o André quis dar uma reformulada no Equale também e falou olha, a partir de agora para cantar no Equale tem que fazer aula de canto tem que aprender a ler partitura que eu não leio até hoje sim e eu não tinha esse tempo disponível para me dedicar dessa forma ao Equale e o outro trabalho ele era remunerado o trabalho do Equale a gente fazia por paixão mesmo que era paixão um trabalho maravilhoso aí eu tive que deixar o Equale com a dor no coração enorme eu tive que deixar o Equale Sérgio a gente já está avançado e minha bateria que valor que vai terminar que pena eu acho que eu vou me despedir de você agradecer muito essa delícia de conversa saudade de conversar com você de te ver muita saudade muita saudade poxa, bons tempos aí que a gente viveu juntos foi um grande prazer uma honra ser teu colega de Equale o prazer foi meu o prazer foi meu e olha quando você vier aqui pro Rio você deve volta e meia vir pra cá me dá uma ligada pra gente se encontrar ao Rio sim, sim vamos, vamos sim com certeza dá um beijo na Lara beijo pra Bia também obrigado você está com quantos filhos ou filhas dois a Giovana tem 17 o Dante tem 10 pra que que eu fui perguntar isso meu Deus dá um beijo neles dá um beijo neles por favor apesar deles não me conhecerem mas poxa manda um beijo pra eles beleza beleza brigadão pelo convite foi bom demais maravilha foi maravilhoso vamos fazer de novo vai pra frente o problema não vai terminar maravilha sucesso pra você aí em tudo viu valeu valeu você também abração meu irmão tchau tchau